A Rádio Patroa Luísa Bete Cipriano da Silva e o filho Tiago Augusto já estão se servindo. Almoço bilipiceto na comunidade Nossa Senhora Aparecida da Vila Paião, Xandar do Sul, Paraná, Brasil. 13 horas e 20 minutos, Vitor Ovo, Cipriano da Silva, outro pene já abasteceu o seu pratinho. Lá no fundo, o seu Domingos Duarte e o Luís Duarte. Vila Pile, além da lojinha Duarte Convecções na Avenida Doutor Metrinho Marques, em Xandar do Sul. O PIPA PIVAS está por aí. Se a Rádio Patroa Luísa Bete Cipriano da Silva, o seu Domingos Duarte e o Luís Duarte. Vila Pile, além da lojinha Duarte e o Luís Duarte, O seu Domingo Marques, em Xandar do Sul. O nosso amigo Lauro de Souza Silva também presente, Lauro dos Baixantes, já vai indo embora, Lauro? Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Obrigado.